Cá estamos, senhoras e senhores, para mais uma mágica fantástica. Quatro recipientes, amarelo, azul, todos eles devidamente esvaziados, sem nada dentro, ok? E aqui quatro moedas, uma moeda de 5, uma moeda de 10, uma de 1 real, uma de 25 centavos. Moedas brasileiras. Poderíamos usar moedas estrangeiras ou qualquer tipo de objeto que caiba aqui dentro. Mas vamos usar aqui moedas que são as primeiras coisas que nós temos aqui em mão, ok? Tiago, por gentileza, eu vou estar virando de costas e eu quero que você obedeça aos meus comandos. Preste atenção. Eu vou estar virado para a parede. O Xande vai estar olhando para mim para ver se eu estou olhando para trás, tá? Confirmando que eu não estou olhando para nada. Agora eu quero que você misture aqui as embalagens quantas vezes você quiser, na posição que você achar melhor aqui, ok? Quantas vezes quiser. Eu vou virar e você vai começar somente a obedecer aquilo que eu falo, ok? Muito bem. Vai lá, Tiago. Estou olhando aqui para a parede. O Xande está me fiscalizando. Não virar para trás. Misture as embalagens, apenas as embalagens, quantas vezes quiser e deixa na posição que você estiver satisfeito. Pronto? Pronto. Agora, muito bem. As cores estão posicionadas da forma que você quer. Coloque a moeda de frente dentro de cada recipiente, por favor. Cada moeda você pode colocar dentro do recipiente e estar em frente. Ok? Faça isso. E na hora de terminar, você me avisa, por favor. Ok? Foi? Foi? Muito bem. Viviane, está me ouvindo aí? Escolha duas embalagens dessas e troque de lugar, por favor. Uma com a outra. Trocou de lugar? Agora, troque as moedas de lugar. Das mesmas embalagens que você trocou, troque as moedas de lugar. Ok? Ok? Pronto? Trocou as mesmas moedas, né? Muito bem. Agora, Thiago, escolha duas embalagens. Pode ser, inclusive, a que você escolheu antes. E troque de lugar novamente. Ok? E agora, troque as moedas de dentro. Depois que trocou de lugar, troque as moedas de dentro. Pronto? Na hora de terminar, me fala, troque. Pronto. Ok? Muito bem. Estamos com as moedas devidamente misturadas, embaralhadas e as embalagens na posição que foi escolhida por vocês aí. Xande? Melhor, Matheus, escolha uma moeda qualquer. Nós tínhamos a de 5, né? Tínhamos uma de 10, uma de 1 real e uma de 25, né? Escolhe uma, por favor. Só falar uma, ok? Primeiro que vem em mente. 25. Por exemplo, se eu pego o amarelo, só pelo barulho eu sei realmente que aqui é a de 25, que você pediu para escolher. Ok? Pedro, fala uma moeda qualquer. A de 25 já saiu, nós temos a de 1, a de 10 e a de 5, né? A de 1 real. A de 1 real? Azul. Exatamente, a de 1 real. Agora, o Tiago fala uma, só tem agora mais duas, né? Então nós temos agora a de 5 e a de 10. De 5, de 5, verde. Muito bem, e obviamente sobrou a vermelha, que é a moeda de 10. Obrigado, obrigado.